Oi, boa tarde. Você tem a pica grande? Quê? Você sabe onde é a roda gigante? Eu acho que é pra lá. Não, ele não sabe onde é a roda gigante, não. Se você quer perguntar, vai perguntar pra onde? Oh, não. Oh, não. Namorei com uma menina no ensino médio durante um ano e eu traí ela com o nosso professor. Sim. Aê! Quase seis anos depois, descobro pelo TikTok que eu sou Gona. Grata. É, galera, como sempre, eu toco o terror no BK, né? E quem passa vergonha é sempre os meus queridos amigos. Gona, se piscina. Gona, se piscina. Tudo bem. Você gosta dessa música? Aquela assim, ó. Ah, você não vai fazer pegadinha aí, né? Não, não vou, não. Só dormiu atrás da sede, dormiu atrás da sede. Me liga pra sair da bed. Mas eu não quero... Aquela faz assim, ó. Me liga pra sair da bed. Gostou dessa dança? Eu fiz tudo isso só pra pegar teu WhatsApp. O que você achou? Gente, dá uma licencinha. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Olha só, dizem que pra começar o ano bem, é sempre bom começar com um beijo novo. E aí, vamos? Tô mexendo, irmão. Passa a botão de palma. Não, mas quem disse que é com ela, cara? É contigo. Bora? Ah, bora, pô. Não, então. Oi, tudo bem? Licença. Você poderia mudar seu bóger? Quê? Sabe onde vem de joia? Ah, não sei. Acho que aqui. Ah, tá. Obrigado, viu? Oi, moça. Oi. Tudo bem? Tudo. Sabe que eu tenho um sonho? Um sonho? É, que sonho? De quando eu torcer te pegar. Eu sou casada. Tchau. Boa noite, irmão. Tudo bem? Posso pegar na tua bola? Oh, não. Oh, não. É o que que falou aí? Me vê uma Coca-Cola. Ah. Por favor. Vem no beat do PariPensa. O quê? Tá pensando, tá? Vem no beat do Ipohi Pohi 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 Poh Foi? Deixa eu ver Não foi a pintar pra um pano Opa moço, com licença eu botar A gente pode fazer uma brincadeira? Olha o seguinte Se eu fazer um mortal e eu cair em pé Você me dá um beijo, se eu cair você me dá um tapa, pode? Se eu fizer um mortal e cair Cara, eu sou um merda mesmo Se eu fizer um mortal e eu cair em pé Você me dá um beijo, se eu cair você me dá um tapa, pode ser? Pode Mas eu não sei dar um mortal Que bonito, que lindo, hein? Já tá de namoradinho novo? Eu, hein? Nossa, você tá louco? Oi moça, licença, tudo bem? Pra casa você é comida japonesa? É porque eu queria te comer com meu pauzinho Ah, meu Deus Investe em mim Aposta tudo em mim Eu fiquei com um cara que chamou o seguro pra trocar o que dá Todos os caras que eu pego começam a namorar logo em seguida Eu já fiquei com um cara que foi preso duas vezes Eu fiquei com o dono da lancha Eu saí com um cara que foi me encontrar de cavalo E eu virei amiga delas Oi, tudo bem? Tudo bom Se 2021 você não realizar todos os seus sonhos, vem comigo, realiza Não basta você me ligar Passou pra realizar se eu for junto Eric, meu Deus O camarote eu tô bebendo A vontade O camarote eu tô bebendo Ô, pô, licença, eu vou atar de três, ó É essa história? O que você falou? Não precisa morrer Pra falar com Deus Vê a hora Você vê a hora, pô? É, tipo, eu ia saber o alfabeto do Tik Tok, não? Seu mesmo Eu acho que eu vou cair nesse conhecimento da sua, rapaz Valeu, obrigado, me desculpa aí Oi, você quer ficar comigo? Não Peraí, é que eu tenho perda de memória? O que eu queria te falar mesmo? Você quer ficar comigo? Ah, não quero não também Top trocado não dói Top trocado não dói Você diz que tá comigo Eu fingi que acredita Facilidade e consumiu nó Troquei de profissão Amor viré ladrão Artigo 157 Eu vou roubar teu coração Trocou de profissão Amor viré ladrão Artigo 157 Ele roubou Vai, moça, vai, mamãe Eu vou aqui, eu vou aqui Gostado? Nossa senhora, hein Gato, abenço É sério? É? Não é? Caralho Caralho Tá de parabéns Amor Amor Oi Pega um absorvente pra mim, por favor Um absorvente Um absorvente? Um absorvente? Onde que tá? Cima da cama Ligar Credo, velho Nojenta Porca Cebosa Porca Credo O que foi? E tá gravando agora Mostrando o periquito, é? É? Gravando agora? Mostrando o negócio, é? O que foi? Bonito pra você Bonito pra sua cara Gravando um negócio aí Bonito pra você Cebosa Gente, a minha mãe Como de costume Perdeu o ticket Do estacionamento O Guilherme tá chorando Que ele acha que a gente Vem ficar preso no shopping Mas acho que sem parar Vai passar lá Vem embora Oi Aonde eu tô? Eu tô aqui perto De uns gostosões Aqui Umas minas bonitas Tô bem aqui Onde vocês estão? Tem um de bemuda branca Muito gostoso Um barbudinho Seu gostoso Seu gostoso 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 Ah, eu vou até você Melhor, eu vou até você Estou fazendo as duas num quarto Comendo um lanche Tomando coca Assistindo Dora Rindo de tudo Várias fofocas Bebi mais coca Você é hot E no fundo Ah, você vende salgado lá? Não, só bevido E esse é o Odin de salsicha aí? Nossa, eu tava olhando de longe Que pererecão gostoso, hein? Deixa eu pegar Deixa eu pegar aqui, ó Caraca, que pererecão gostoso, cara Que que ele faz? Ela brinca, ela faz barulhinho Qual o nome dela? Matilda Matilda, belo nome Botou Matilda por quê? Bele por hoje, vela Oi moça, tudo bem? Oi Deixa eu te perguntar Seu pai tem a cura do Alzheimer? Não, por quê? Por quê o quê? Você acabou de perguntar Que pergunta? Seu pai tem a cura do Alzheimer? Não, por quê? Que moleque gostoso, hein? Aquela mão grande Aquele cheiro de macho Pode ser? Beleza, então Eu parei aqui, mas eu vou agora Tá? Tchau Pô, boa tarde, irmão Vocês pegaram a tua bola? O quê? Pegaram a Coca-Cola? Coca-Cola? Isso Obrigado, viu, meu querido? Tchau Da onde vem da miséria? Tira o faculimu, tira o faculimu Calma, minha filha Tira o faculimu Oxi, calma Vai, 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 vai Oxi, calma, rapaz Oxi, calma, só uma, só uma Vai, pô Vai, postar Acosta, me marca Me marca, me marca Calma, calma, calma Calma, calma Segura a emoção, vê logo Vai, vai, vai Oxi, que é, homem? Oxi, esse povo quer mídia Vai, passa, vai logo, vai logo Só uma Vai, foto também, bora Venha, vê logo Bora logo, vê logo Você quer, você quer, homem Vê logo Mas quem? E a Hermine? Oxi, eita, povo O que que é?